Marcelo dos Santos, o diretor da Defesa Civil Municipal, aqui tá o seu fiel escudeiro, o Afonso. O Henrique tá ali, não quer aparecer não, né? A gente vai dar um jeito de mostrar ele já já. Oi, Henrique, bem-vindo também, obrigado pela tua presença aí, obrigado pela presença aí de vocês. Olha, gente, foi uma correria pra gente conversar com o Marcelo. E por que que a gente fez questão de trazer o Marcelo aqui? Tá rodando muita informação, principalmente pela internet, em alguns sites também, informações que não seriam verídicas. E a gente não tem aqui nenhuma intenção de criar pântico na população, principalmente depois daquilo que aconteceu em 2014. Muita gente tá aí desesperada devido a informações desencontradas. Então já teve um sobrevoo, prefeito junto com o Marcelo, deram uma coletiva de imprensa falando sobre a realidade aqui no Baixo Madeira. Tem uma previsão pra um sobrevoo, quem sabe se der certo hoje à tarde na região do Alto e Médio Madeira. Mas, Marcelo, ontem parece que o Rio amanheceu com 14,6, foi pra 14,12, 14,14, 14,50 e alguma coisa. E hoje, aliás, 14,17 no final da tarde, e hoje parece que já tá em 14,55. Tá? Isso procede? Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, adultos. Obrigado mais uma vez pelo convite aqui no Balanço Geral. Procede, o Rio, ele tá com 14 metros e 55 centímetros. Não é tão preocupante porque a cota de alerta da ANA, a Agência Nacional de Água, é 14 metros, ou, desculpa, 16 metros. Por que que o município decreta com 14 metros, acima de 14 metros? Porque muitas residências já são atingidas nessa leitura, né? Só aquelas residências ali do Triângulo, ali da região dos Milagres, da Balsa, ali que estão em pontos, em áreas de risco, em regiões mais baixas, Marcelo, elas começam a ser impactadas a partir dos 14 metros? Exatamente. A partir desses 14 metros, essas regiões mais baixas, elas começam a serem atingidas. Então, existe o nosso plano de contingência da Prefeitura, da Defesa Civil, que já vem trabalhar de forma preventiva. Mas ainda é cedo, Augusto, pra falar numa série histórica comparada a 2014. Aliás, tem um estudo aí, que inclusive o prefeito falou na coletiva, de que um fenômeno como aconteceu em 2014, de acordo com as pesquisas, ele pode acontecer a cada 300 anos. Exatamente. É claro que, se tratando de fenômeno da natureza, ninguém pode dizer exatamente, matematicamente, quando que pode realmente acontecer. Pode ter uma surpresa, mas a gente acredita que não vai ter uma enchente da proporção da de 2014, pelo menos por enquanto, Marcelo. Exatamente. Nós não descartamos, mas nós não acreditamos que seja na proporção igual a 2014. O que o município está pronto para que nós temos que estar pronto para o pior cenário, né? Com o planejamento, com o plano de contingência pronto e terá uma reunião também com o CIPAM no dia 23, com Rondônia, Acre ou Amazonas, estarão nessa reunião, onde o CIPAM irá fornecer o prognóstico para os próximos 90 dias de trabalho. Mas a Prefeitura, a Comunidade Ribeirinha pode ficar tranquila, porque a Defesa Civil, ela está nessas áreas de risco e não seremos pegos de surpresa, caso como houve em 2014. Como é que está sendo o monitoramento da Defesa Civil em todas essas áreas de alto, médio e baixo madeira aí? Então, como você mesmo disse, nós tivemos o recurso com a aeronave, junto com a Defesa Civil Estadual, o Coronel Chianca, que está nos ajudando muito. Nós sobrevoamos, juntamente com o doutor Hildon Chaves, nosso prefeito, toda a região do Baixo Madeira, fazendo esse monitoramento. As nossas equipes também, operacional, ela está na embarcação, nesse momento, nessas áreas consideradas suscetivas a desbarrancamento, porque quando o rio aumenta, aumenta também, avança o desbarrancamento, que é o fenômeno de terras caídas. Então, nossas equipes estão diariamente nessas áreas, consideradas áreas de risco. Como você falou, correspondente aos bicos ali do bairro nacional, o São Sebastião, o Gravatal, o Birro, o Rede, você conhece ali toda aquela área. Então, essas famílias são primeiras a serem atingidas. Então, as nossas assistentes sociais estão fazendo esse cadastramento por assistente social da família. Então, essas pessoas são encaminhadas para fazer um levantamento em que situação elas estão, para as medidas cabíveis. Me diz uma coisa, Marcelo. Há previsão do prefeito decretar esse estado de alerta, por conta que o rio já atingiu essa cota de mais de 14 metros? Sim. Talvez, hoje mesmo, o prefeito já faça o decreto de alerta. Não significa nenhum alarde também, no caso. Só uma precaução aí, em nível administrativo, digamos, a prefeitura, para tomar as suas providências necessárias. Não significa nenhum alarde, né? Não, não significa nenhum alarde. Até porque, no ano de 2017, o rio ultrapassou os 15 metros e depois ele recuou. Verdade. Ele foi recuando. Não deu aquela grande cheia que as pessoas temiam também que acontecesse. Temiam. Então, assim, todos os anos, Augusto, nós temos Porto Velho, tem enchente. Nós não sabemos a proporção que vem essa enchente. E é recorrente a situação. O que o município tem que estar pronto é com o plano de contingência, o plano de trabalho, o planejamento, caso haja uma inundação. E dentro desse contexto aí, Marcelo, o prefeito falou, mas eu gostaria que você falasse para o público agora. A prefeitura, a defesa civil, todos os órgãos envolvidos aí, porque a gente sabe que é uma preocupação de órgãos estaduais, órgãos municipais, federais. Dan, esses órgãos estão prontos para agir, para atuar em defesa das famílias impactadas? Estamos prontos. Em relação a 2014, foi pego de surpresa, realmente, mas agora a defesa civil está pronta, juntamente. Nós temos aí o prefeito acompanhando de perto. Você ter mostrado em reportagem que o prefeito andou conosco no Beco do Birro, Gravatal, Rede, de perto, no baixo, médio, madeira, no alto, madeira. A prefeitura está pronta. Só que nós sabemos que eventos naturais não podem acontecer. Verdade. É, a natureza, né? Ninguém pode mandar na natureza. Mandar na natureza. Quando esgota o meio do município, aí ele chega a 19 metros, como chegou, se chegar isso daí, aí nós, esgotando o meio do município, nós pediremos, solicitaremos a situação de emergência, que aí vem a esfera federal, né? Que vem o reconhecimento federal, onde ele libera recursos federais para a resposta devida àquele evento, como foi o caso de 2014. Mas nós não acreditamos que chegará a esse nível, né? Tem um período muito tempo até lá, né? Exatamente. 2014 foi quase 20 metros, cara. 19 e... Dezenove e setenta e quatro. Dezenove e setenta e quatro. Quase 20 metros. Nós estamos aí em 14 e cinquenta e cinco, né? 14 e cinquenta e cinco. Então, graças a Deus, aqui não tem um perigo, por enquanto, de uma grande enchente. Mas eu acho que realmente se tocou num ponto importante aí, Marcelo, porque eu acho que o ponto principal, já que a gente não consegue controlar a natureza, já que você não consegue conter os fenômenos naturais. O achê do Rio Madeira aqui se dá em função do que acontece lá na cabeceira, no Rio Bene, no Madre de Dios, lá naquela região lá. E você não pode controlar também. O importante é estar preparado, né? Unir forças aí com todos os órgãos envolvidos, para que possa minimizar os impactos, tanto na região ribeirinha, quanto na região aqui da Urbana de Porto Velho. Exatamente. Você tocou num ponto importante, porque a chê do Rio Madeira, ela vem da situação das chuvas, das precipitações de chuva no território boliviano, né? No Bene, lá em Madre de Dios, né? O que vem banhar ali o Guaporé, o Mamoré, desculpa. E vem considerar. Essa chuva, ela vem lenta, ela vem viajando e ela vem aqui formar o Rio Madeira. Ou seja, essa água que hoje está atingindo 14, 55, é uma água que já veio o quê? De 5 ou 6 dias atrás. Isso, nas precipitações, é muito agressivo lá em Madre de Dios, né? Então, vem 4, 5 dias viajando e ela vem aqui considerar o aumento do Rio Madeira. E também temos também, Augusto, o fenômeno Laninha, que é o oposto do El Ninho. Enquanto o El Ninho é o aquecimento das águas no Oceano Pacífico, que provoca precipitações no sul, de chuvas intensas no sul e no sudeste do país, o Laninha é a diminuição dessas temperaturas e provoca chuva, precipitações de chuva na região norte. Então, vocês têm observado que está chovendo atipicamente em relação aos anos anteriores. Chovendo mais agora no período de janeiro de 2018. Então, o Laninha também tem influenciado nesse aumento do Rio Madeira. Uma hora é o El Ninho, outra hora é o El Ninho, né? Exatamente. O negócio é equilibrar esse negócio aí. É acreditar, pegar uma balança e dizer, ó, um negócio assim, nem Laninha e nem El Ninho. Vamos colocar esse negócio aqui para evitar que essas coisas aconteçam. Mas a gente não tem esse poder, né? Exatamente. É fenômenos naturais. E a Defesa Civil, ela trabalha isso aí. São com fenômenos naturais e visa o que? O objetivo da Defesa Civil é minimizar. Quando não tem como evitar, que é a situação natural, a gente tem como minimizar através de planejamento, né? E, de certa forma, às vezes tem como evitar. Mas quando é fenômeno natural, não tem como evitar. Tem como minimizar através de estratégia, planejamento, envolvendo tanto o poder municipal, estadual e, se preciso, for a esfera federal. Marcelo, muito obrigado, então, Marcelo. Obrigado aí, porque era a nossa ideia de trazer aqui para a gente conversar, para tirar essas dúvidas, para tranquilizar a população.